Salve, salve para vocês no nosso canal Fisca Langeis, quem puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas, e obrigado nossos patos menores, hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais uma gameplay, desta vez aqui, com o I-Bans A320 aqui da Azul, vou estar saindo aqui do Rio de Janeiro, no aeroporto aqui do Galeão, com destino a Guarulhos, São Paulo, nosso tempo de voo aproximadamente uma hora e trinta minutos, eu comandante Cris junto com o nosso copiloto Maldon e nossos comissários de bordo A6 de Francesca, vamos dar isso aí, a nossa teclagem, vou só liberar aqui o frio de estacionamento, aqui já está tudo ligado, o farol aqui, tudo ok, Abaçambique Julio, Micael, Urbano, Regilote, Armali, e os demais aviatores de Azeta, vamos lá, vou colocar a nossa aeronave, atenção passageiro, aperte o círculo, vamos iniciar a nossa subida, Esperamos ter uma boa viagem, e até, até aqui, Vamos lá, vamos lá, a turbulência aqui está grande, cara, a rajada de Vivo está aí na lateral aqui, nos nossos I-Bans, Vamos lá, 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 vamos lá Seja bem-vindo, fique apontado. Muito obrigado pelo gasto do Otamos. Vamos fazer uma cozinha aqui para a esquerda. A torre está chamada de queimado. Ok, contato no radar. Tudo ok, São Paulo. Comissário em São Paulo, 125, 600 na nossa lista aqui. Charles Bravo. Banqueiro. Estou deixando aqui a Guarulhos, cara. São Paulo. Estou deixando aqui. Estou deixando aqui por dentro. Vamos colocar aqui no Copy Pitch. Vamos mostrar aqui o nosso aviãozinho aqui por dentro, né? O nosso Boeing aí. O Boeing não há rebolas. Lindo demais, né, mano? Lindo demais, né, companheiros. Setador de altinho. Aqui vai tudo bom há pouco. Estou aqui pilotando aqui. De boa na lagoa. A câmera aqui para fora fica melhor, né? Mais lindo a visão. Ficamos externo. Lindo demais, companheiros. Setador de altinho. A torre chamando. Chega. Escantoladores que é aqui para nós. São Paulo. Contrato de São Paulo. Rassimação 19. Godoy de... Cê é bravo. Cê é bravo. Ótimo discutir como planejado. Pai. Papai. Olá. Vou matar mosquitos. Tá. A outra beca. Passa assim. Seu bravo, calmo Aqui é o estudo do aeroporto O aeroporto vira copo, TV Marinha O aeroporto vira copo, TV Marinha O aeroporto vira copo, te abrigo O aeroporto vira copo, te abrigo A CIDADE NO BRASIL 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 ARRIGAN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Serra Bravo, permissão para pouso, pressão para passageiros, em instante iniciarem aí o nosso processo de pouso. Vamos lá. 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 2,900 2,900 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 3,500 Amém. 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 Sao Paulo Tower Azul 112-3 is unfamiliar with the area. Request directions to the airport. Amém. Sao Paulo Tower Azul 112-3 cancel landing intention. Sao Paulo Approach Azul 112-3 is type Airbus A20 and 1-0 Miles south-east of San Jose 4,400 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. 1,000 1,000 Make left downwind runway 1,6 Azul, 1,123 500 400 300 400 400 Overspeed 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 2,500 3,500 1,000 1,000 5,500 4,500 5,500 4,500 3,500 4,500 3,500 4,500 2,500 2,500 2,500 2,500 3,500 4,500 3,500 4,500 Vamos lá. Overspeed. 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 Amém. 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 o o o o o o o o o Sao Paulo, approach Azul 1123, is type Airbus A20N, 18 miles southeast of Sierra Delta, Papa Delta, 3,200 feet. Request flight following. Sao Paulo, approach Azul 1123, is type Airbus A20N, 19 miles southeast of Sierra Delta, Papa Delta, 3,200 feet. Request flight following. Squawk 0544 Azul 1123, roger Azul 1123. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. R$300 R$500 R$200 R$400 R$300 R$500 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 Amém. 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 2 5 20 30 30 30 31 32 32 33 33 33 33 34 35 35 35 Amém. 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 Amém.